Um grande companheiro, com uma história política consagrada, como deputado, como presidente da Emperatur, como militante de esquerda, como juiz federal, que é o nosso companheiro Flávio Dino, ex-governador do Maranhão, eleito senador da República, que vai ser o nosso querido companheiro da Justiça. Eu tenho certeza que o Flávio Dino vai ajudar a consertar muitas coisas nesse país. Registrar, sublinhar que uma das determinações, uma das orientações que ele fixou é de total ênfase à área de segurança pública e, portanto, quero consignar aos policiais, suas famílias, todos os profissionais de segurança pública, que o presidente Lula determinou que, na transição e também no exercício do governo, nós estejamos muito próximos dos policiais. Não há nenhuma razão para não haver amplo diálogo com todos os profissionais da segurança pública e isso vai ocorrer por determinação do presidente Lula. Em relação à direção-geral da Polícia Federal, eu levei ao presidente Lula, quando ele me honrou com o convite, exatamente nessa direção de trabalho, de proximidade, o nome do delegado Andrei, Andrei Rodrigues, que alguns poderão questionar quais os critérios como houve em relação aos comandantes das forças. E nós levamos em conta, sobretudo, a necessidade de restauração da plena autoridade e da legalidade nas polícias, também a experiência profissional comprovada, inclusive na Amazônia brasileira, uma vez que o delegado Andrei exerceu as suas funções na Amazônia brasileira, que é uma área estratégica para esse governo e, portanto, para a segurança pública. E o delegado Andrei participou do principal, nesse momento, que é o diálogo com os estados e municípios, na medida em que ele foi secretário extraordinário de grandes eventos e, portanto, participou da preparação da Copa e da Olimpíada.